Fala galera aqui do canal, beleza? Tô aqui pra mais um vídeo, mas hoje não é vídeo de grau Hoje é vídeo dos jogos mais populares do momento E eu confesso que antes dele ser popular, eu já tava dizendo que ele era muito Ele não era, ele é muito foda Esse jogo, quer dizer, não é foda? Ele é lindo pra caramba, mano E é Among Us E é quase impossível você não saber o que é Among Us Porque quase todos os youtubers postaram vídeo de Among Us Todos, tô falando sério, quase todos os youtubers postaram vídeo de Among Us E é impossível você não ter visto É tipo, quase impossível Sabe? É impossível Porque Among Us é muito legal E o meu nome é Redondo aqui, galera O Mickey é Redondo, ó Tô jogando aqui E quando começar a partida eu volto aqui pra vocês Galera, eu voltei aqui com vocês Eu tirei a fisicã porque aqui eu não achava um lugar bom pra ficar com a fisicã Então eu tirei E aí vai ficar assim Só pra avisar isso aqui não Se vocês acharem estranho E já vai começar aqui Se eu for impostor é Pra eles Vou usar a manopla do infinito Estalar os dedos Quem será que eu sou? Quem será que eu sou? Por isso que eu sou impostor Ah, mas assim não dá Assim não, né? Assim não Ai, nos testem com tudo lá embaixo Isso que é ruim Nos testem com tudo lá Embaixo Ih, alguém pode vir me matar É A câmera tá me olhando aqui Vamos lá Tem dois impostores Aqui é o lugar que todo mundo morre A velha sabia, mano Traíra, velho Ah, mano Traíra Velha já matou dois Ah, mano Que cara traíra, velho Ah, mano Que saco Quem? Rosa Que rosa, menino Rosa morreu Sala de origina Ah, galera Isso daqui Até descobrirem que é ele Eu vou demorar um século Então eu vou pausar o vídeo aqui E vou voltar com vocês aqui Depois disso aqui E falou E já volto Fala, galera Voltei Que você impostor Não desculpa Só porque eu tô gravando, mano Só porque quando eu gravo Eu não caio de impostor E quando eu não tô gravando Toda a hora Eu fico caindo de impostor Que vocês não sabem Cada partida que eu entro Impostor 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 O azul tá suspeito O azul tá muito suspeito O azul tá muito suspeito Provas 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 Mas que Provas Finalmente consegui escrever Porque eu na cafeteria Tava na navigation Tá Quem que eu voto Eu não sei quem eu vou votar Mano Vai acabar o tempo Ninguém vai ter votado em ninguém Cara já votou Cara já votou Ah, eu vou votar no No marrom mesmo Votei no marrom mesmo Pivotando velho Votei no marrom Isso aí eu que votei no marrom Todo mundo disse que Pivotando no azul Que é azul No azul que é azul No azul que é azul É, acertou as cores Pelo menos não é da autônica Tem uns caras que se chamam azul E é vermelho Admin tem três aqui no admin Contando comigo né Fazer essa tesca aqui Fazer a tesquizinha Meu amor Tesquizinha Meu amor A tesquizinha E era o marrom Era o marrom Velho Eu quero até falar Na verdade Era o marrom E o preto Ah velho Olha o Fortnite Ah merda Eu votei no marrom ainda Mano Eu votei no marrom Velho Ah Votei no marrom E não era Eu ainda que votei no marrom Velho Ah mano Ah já escolheram vermelho Quem escolheu vermelho Tá parecendo que escolheram vermelho Mano Mano troca essa cor CD Corta essa cor Cor Vou começar aqui Eu já vou Valei vou Ele Eu não vou Eu não sei Impostor De novo Mano Mano Já apertaram esse botão Que que é chato pra ser Qual é o nome dele? Amarelo nem morreu ainda Por que que o cara é... Eu vou botar esse alginaldo Por que ele? Preto Vou dizer preto Preto Ah, o amarelo Será que era amarelo? Todo mundo votou no amarelo Eu fui o único que votou no preto Ih, é o preto É o preto É o preto Ele mentiu Ué? Quem era? Apareceu que fizeram impostos Que? Que, mano? O que aconteceu? Eu vou ter que sair de série Bugou tudo Completamente tudo Traz o preto Traz o preto Sérgio aqui Já volto Ele começou Ele voltou Fala, galera Eu voltei aqui Eu vou ser impostor É faticado Daquele sério que eu entrei Mas aí entrei outro E botei três impostor Pra aproveitar Só que eu queria ser impostor Não que eu morresse Que eu morresse por impostor O cara tá teleportando O cara tá teleportando O master Olha esse cara, mano Ele tá teleportando Esse cara, mano O cara tá teleportando Opa O branco Era de filmeiro E ele virou branco Ah, mano Já, velho Já Já Já, mano Mas que saco Não é o branco Quem é, então? O quem? Verde água Verde água Fingiu fazer Não existe verde água, tá? Verde água Verde água Verde água Você não sabe as cores mesmo, né? Ele estava sozinho Quem é o voto, velho? Quem é o voto? Quem eu Voto Quem eu voto? Vou perguntar quem eu voto, mano Porque eu não sei quem eu voto Porque eu vou votar, velho Mano Ciano Ciano Votei Ciano, velho Votei Votei Ciano Ai, velho Se eu não for de Ciano É o Teteu, mano O Teteu morreu Ciano O Teteu morreu O Ciano O Teteu morreu Who is not an imposter? É o branco É o branco Ele mentiu Ele mentiu É o branco, velho É o branco Eu era o laranja O verde Claro E o rosa, velho Mano Não era nenhum dos dois Nenhuma das pessoas Que falaram É Só o verde Aquele Que estava suspeito Só eles que acertaram Vou virar o vermelho aqui E quando eu começar Eu já volto Fala, galera Voltei aqui Vamos ver se eu vou ser impostor De que você tem Depois de anos Séculos Meses Sou eu O azul claro E o rosa Ah, mano O problema é que tem Muita gente Mata ele Sonido Entra aqui Já foge Estão nas luzes Um dos meus amigos Lá Só botar nas luzes Tá Já matei um Já matei um Ih, reportaram Reportaram Perguntar quem Dá disfarçada Mas fica traduzindo Para E onde Quem é onde Devia ser o nome Desse jogo Quem É onde Nos corredores Da cafeteria Eu não matei ele Nos corredores Da cafeteria Fui eu que matei Perguntar se skip Que eu posso votar também Eu sei quem foi Não sei Ah, eu pensei que ele Skip Skip Quase que eu votei Em mim mesmo Quase que eu votei Em mim mesmo Que dá para se votar Mano, quase que eu votei Em mim Todo mundo Deu skip Tá padrão Porque ninguém Sabe que é impostor Ele mesmo Não O assiste Ted Skip Tá tranquilo De boas Na lagoas Eu acho que eu vou matar Esse miniboy Miniboy Que eu vou sabotar Ah, bom Então vou arrumá-los Fodão Olá Miniboy Você tá morto Você tá morto Mata esse miniboy Não consegui matar Esse miniboy Mas a gente ganhou Ganhei 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 Vamos ver se eu vou ser impostor De novo Não Por que? Por que? Por que? Eu não sei o impostor Eu já virei o que eu virei 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 Uma vez o impostor Mano Uma vez É o preto 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 Preto É o preto Juro Juro Eu vi Ele Matando Eu vi ele matando É o preto Velho Ele tava lá Se não For Ele Sou Eu Confiei O cara disse que confiou em mim Tá Mano Ele era o único que eu vi perto do corpo É ele Só pode Velho Então é tu Não 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 É tu É tu É tu É tu O preto Confia Confia É o preto Mano Ele tava do lado Ó O laranja Botou em mim O Rosa Botou no laranja Eu disse Que ele era o impostor Eu disse Eu disse Ele matou na minha frente Quer dizer Não na minha frente Ele tava do meu lado Ele tava ali O corpo tava lá Eu tô fazendo Eu tô fazendo Eu tô fazendo Isso aqui Tá acontecendo Vem Pelo Eu tô fazendo Eu tô fazendo Eu tô fazendo O que é que eles vão ficar no topo? Oxigênio! 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 Temos que fazer o oxigênio! A gente vai morrer! Eu preciso dar Aqui, já volto! Galera, voltei aqui Que eu teve problemas Técnicos no vídeo, como sempre Mas eu não morri E não acondicionado Simplesmente não acondicionado Fizeram coisa E eu não precisei fazer absoluta Nada Eu vou ter que dar um pause aqui Já volto! Voltei aqui galera Espera Aqui que eu continuo o vídeo E só falta isso daqui Terminar o vídeo A partir daqui E o cara disse que é o verde escuro Ou claro Ué! Eu acho que é o rolo É... O verde... Claro É o verde claro Eu acho que é o verde claro Eu votei no verde claro Eu votei no verde claro Tá! Eu acho que é o verde claro Porque... Eu... Continuando aqui Voltei... Aqui eu vou... Eu disse que é o verde claro Sei lá O mini boy Porque... O verde escuro Já foi uma vez Então é muito pouco provável Que ele vai de novo E é dois Sei lá O laranja não fala as coisas direito Que? É o verde escuro O claro Verde claro Vota no verde claro Ah mano Não vota no verde claro velho Que de queijo Ai 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 velho Que de queijo Que de queijo Vamos lá Varda aqui E quem foi? Ninguém Ninguém foi impostor Quer dizer ninguém Saiu da nave Mas ninguém morre aqui Tem que expulsar alguém da nave Ih! Só são três... São quatro Ih! É o mini boy Eu acho que é o mini boy Esse mini boy mano É o mini boy Eu acho que é o mini boy É o mini boy mano Eu acho que é o mini boy Mini boy Miniboy Vou dizer que é o mini boy Miniboy Mini boy Dizer mini boy Mini boy Mini... boy É ele Boy não é Miniboy não é Porque se ele tava em cima do duto Botão do duto Botão de sabotar Ele ia entrar no duto Verde claro, verde claro Verde claro Verde claro Verde claro Bota no verde claro É o verde claro Bota no verde claro Teteu Miniboy Se eu não quiser Me fala por que Se eu não quiser E esse é o famoso Volta logo Mano Eu tenho que esperar um minuto Pra essas pessoas votarem Não podem votar Aí o problema é seu O seu Tá tendo treta aqui Tá tendo treta O Teteu O Teteu O Teteu Oxi Eu O Miniboy O Rosa O Teteu E o Marrom Então Os caras Os caras estão treta A gente tá nem aí Tá Quando eu for lançado Vocês vão ver que Não sou eu Vai vendo Você não bate bem Não é verde O que? Sim Eu não entendi Nada Nada Será que é o rosa O rosa O rosa que é o verde Eu acho que não é ele Não é ele Não é ele Quem é? O impostor é só matar mais um Não é Esse Miniboy Tá muito estranho Ele vai me matar Vai me matar Me mata logo Mata logo Mata logo Que você já ganha a vez Sou um monte Mas mata logo Você não vai lá É o verde É o verde É o verde Eu disse que era o verde Eu disse Eu falei Que era esse verde Miniboy Quer dizer Eu falei É o verde É o verde mesmo Vai mano Vota no verde Vota no verde Vota no verde Vota no verde Matou o vermelho É Me matou Vota Arruma aí Que eu vou sentar O cara mandou Um xingamento Aqui Me mata Hashtag 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 No blocks No blocks mesmo Voltei aqui Com problemas Mais problemas técnicos Aqui Aqui Aí Eu vou ter Aí eu não sei O que aconteceu aqui Você é o otário Os cara Não vota No mini Boy Boy Vota nele logo Pra acabar Não era ele Não era ele Não era ele Tirou o verde claro Tirou o verde claro Não era ele Não era ele Mano Vota Os cara não votaram Os cara Estão nem aí Pra vida Mano Mini boy Vai matar o laranja E cadê os cara Cadê os cara Mini boy Vai matar o laranja Já matou Ou ele fugiu Ele fugiu Aperta Não Não Mini boy Mini boy Matou o laranja É nossa É só ele matar Mais um Ele ganhou Ele ganhou Por que Eu não vou fazer Vamos lá ver Vamos lá ver Se eles vão fazer Aí os cara Não fazem Os cara nem estão aqui Tem que ter quitado Tem que ter quitado Muito mais E é por aqui Que eu acabo Terminando o vídeo Galera Foi o meu vídeo Vantagem depois Voltei Dois meses Tchau Falou Até o próximo vídeo Fui